Porra, agora vocês aqui vem, quem nunca viu vai dar um salve, irmão Barulhos é o caldeirão, sempre vai ser, hein Pois é porra Para o pé, para a cigara do trem Para a cigara do trem Pois é porra Para o pé, para a cigara do trem Para a cigara do trem Uou, 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 uou Bom dia, rapaziada, é isso Da hora, Nath Fazia o maior tempo que nós nos trombava Afinal das contas veio a pandemia As batalhas acabou, a gente deu uma afastada Mas sinceramente eu falo pra você Que eu preferia até ter te encontrado antes Porque como a gente se encontrou na batalha A culpa você vai ser meio traumatizante É, é triste, mano Tipo esse reencontro ou esse desencontro Eu tô pronto pra cada confronto E desse jeito, mano, eu tô pronto É isso Ok, ok Uou, 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 uou Tudo se garante, mano, não é freestyle Nem é só questão de primeira fase É muito mais, mano, por isso que eu vou caixão Em cima desse instrumento Porque é pra garantir pros mano e pra as filhas Que hip hop vai além de chegar só na final É demonstrar que aqui na calçada Nessa baseball free, do passado, do presente ou do futuro O que se faz, mano? Nós sempre vai ser emissível Uou, uou, uou E aí família, primeiro round Vocês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Big Mike faz muito barulho Uou, 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 uou É triste Foco na batalha, hein Com certeza, ó Geral e família, vamos animar, hein, ó E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ripe! 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 Ripe Isso que eu explico, mano, que eu cheguei pra fazer a minha parte Tanto pode comentar o alheio, porque cada um tem sua capacidade Então só vim pra mostrar a minha vez Que que eu faço, feitos mano, não entendo não Mas se eles não tão gostando, então pode ir passando pano Porque quando eu faço rap, eu sei que eu vou improvisando É, vou passando um pano, daquele jeito, rimando e botando brasa Passando pano, passo na vassoura e você, vou fazendo a limpeza da sua casa É, destino lá aqui do caminho, e já até prepara Você falou até da Maria Rita, realmente, a referência foi rara Teve até aquela despedida, geral não é, eterno não Então se aproveita pra despedir dela agora, enquanto ainda não fechei o caixão Já já prepara o seu destino, é triste, ele é o cemitério E desse jeito eu vou seguindo, você sabe, a batalha leva o cem pra sério É, tem gente que vem ser eterno, ou tem gente que é passageiro Tem gente que curte o momento, tem gente que trampo o dia inteiro Afinal das contas, todos somos eternos, de alguma forma Porque onde todo mundo destrói, o Big Mike é a própria reforma Venceram, venceram, venceram Nath começa, Big Mike responde, dois versus três volta E quem quer terceiro grita, zanguei É isso família, hoje tá chave, mano Tô muito feliz, mano, de coração A gente só de fazer o que a gente ama, a gente já fica feliz pra caralho Então mano, tô muito feliz que o bagulho tá acontecendo Quem colou aí o ano passado, viu que nós foi brecado Mas a cultura permaneceu, isso é graça a vocês, certo? Vamos puxar o gruso com o grito, porque a cultura sempre continuou E sempre vai continuar independente da gente, certo? É isso, filho Cê tentou roubar meu pipa, mas só deu estirante O que vocês querem ver? Eu quero sangue! Tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante O que vocês querem ver? Eu quero sangue! Oh, 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 oh Bota ele, bota ele Ah, bota ele Aí ó, ó, independente do cagão tudo bem, ó Ah, tô curtindo a brisa É porque eu tô ligado, mano, o legado é importante Ele só que permanece e fica Mano, não adianta Não é questão de madeira e de prego É porque mano, quando eu faço meu freestyle Cê sabe que na mente dos melhores Sempre que o verso é concreto Sempre é concreto e eu chego passando argamassa Porque eu não sou de manobra, mas sempre me incluo com essa massa Cê fala até de prego, eu de construção Nessa daqui cê tão a parafeia Realmente a Nath Cruz é prego porque tá firmão Igual prego na areia Não igual prego na areia, não, tudo bem Só que vou te explicar do meu parça Pra mostrar que agora que você não é meu bem Não é massa de manobra, tudo bem meu parça Que eu nunca complico Mas essa geração de manipulação foda separa o pão do circo Ah, separa o pão do circo Mas o circo também é o pão Sendo que tem o palhaço malabarista Que dele também tem sua profissão Cê tem que trabalhar E nem tudo isso que eu faço é distração É por isso que os artistas tão no underground E os pau no cu que tão na televisão Calma, não adianta você generalizar Mano, tem uma diferença de quem tá aqui e lá Se alguém teve lá, porque alguma coisa fez pra conquistar Então, você acha que eu tenho o morante de se merecer? Mano, cada um faz sua parte Igual eu tive que evoluir pra mostrar o R.I.P Ae, realmente mano, só que Cê tem que pegar a ideia direta Tem gente que não fez por merecer Só foi fecundado pela família certa Tem gente que nasce privilegiado Mas eu não vou chorar Eu vou fazer o meu pra eu ser lembrado Ae, por ordem de rima Quem gostou das rimas da Nat Cru Soa muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Big Mike Matemática, próxima fase Parabéns Tchau 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 Tchau